Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros apresenta Futuros Malfeitos Pretéritos Imperfeitos de Felipe Castilho Narrado por Tiago Baldo Isesa Mota Você sabe por que estou aqui. Raul dormiu no volante. Felizmente, o pior que lhe aconteceu foi um torcicolo por ficar por muito tempo na mesma posição, já que ele havia estacionado para tirar o seu cochilo. Diferente do Marcelo, seu primo, que também era motorista da Personalto, mas acabou enfiando o seu sedã debaixo de uma daquelas mega carretas autônomas de 25 eixos e mais de 200 toneladas. Ele vivia lhe dizendo que em alguns dias trabalhava por até 15 horas, sem parar para dormir ou comer. Nem sinto mais sono. Tem que aproveitar esses dias quando uma corrida emenda na outra. Dizia o primo, emendando um cigarro no outro. Se o carro de Marcelo bebia mais combustível que o normal, o corpo dele também aguentava mais energético que de um humano comum. Raul pensava que ele acabaria com um AVC pelo conjunto da obra. Cigarro, jornada de trabalho demasiada e excesso de energético. Mas morreu pela única coisa que achava não precisar. Sono. Por isso que Raul desligava o aplicativo de motorista e dormia a cada sete ou oito horas de trabalho. Já havia emendado três dias de corridas e quando seu cheiro se tornava insuportável, parava para tomar banho em motéis vagabundos ou postos de gasolina, já que os chamados de passageiros dificilmente o levavam para perto no extremo leste. Bocejou, desejando dormir mais. Mas a meta do dia estava longe de ser atingida, ainda mais depois que a Personalto havia aumentado a sua porcentagem sobre corrida de 38% para 42%. E ainda tinha gasolina para pagar. A Personalto também dava aos seus usuários a opção de pedir carros sem motoristas, como o caminhão que havia passado por cima de seu primo. Mas mesmo após todos os anos de entregas de mercadorias e cargas bem-sucedidas, nem todos os humanos se sentiam tão seguros em ver o volante movendo-se sozinho. Raul mesmo não tinha medo da tão alardeada revolução das máquinas ou do erro mecânico. Inclusive, para a alegria dos entusiastas de sistemas robotizados, o erro no acidente de seu primo havia sido completamente humano. A teimosia era exclusiva dessa raça. Raul tinha medo de dirigir numa estrada e ser ultrapassado por um carro de assento vazio. Nas primeiras vezes em que aquilo havia acontecido, na Anhanguera Carbon Flex, pegou-se assustado, mesmo lendo as notícias diárias na coluna de tecnologia avisando dos sistemas autônomos de transporte. Ligou o aplicativo novamente. Estava pronto para mais seis ou sete horas de corridas. Deve ser o que restava de vida útil para seu desodorante. Quase que imediatamente, seu celular cantarolou a melodia feliz de chamada nas imediações. Paulo dizia a tela, exibindo a foto de um sujeito calvo e sorridente. Pagamento em crédito, duas ruas para cima daquela. Raul chegou no prazo estipulado e Paulo o aguardava na frente de um prédio de poucos andares. Acenou para o carro quando reconheceu a placa e se aproximou da janela do carona. Opa, boa tarde. Raul, né? Oi, Paulo. Quer vir na frente? Se você não se importar. Disse o homem já abrindo a porta. É que eu sou motorista de personal também e fico meio inquieto quando fica um cara sozinho no banco de trás, sabe? Parece sempre que vai ser um assalto, né? Disse Raul, rindo e colocando o carro em movimento. Dá uma desconfiança danada. Pois é. Tá rolando muito assalto esses dias. Mas, principalmente nessa região. Mas, e por que não tá trabalhando hoje? Rodízio de carro? Desculpa perguntar. Nada, sem problemas. É rodízio sim, mas na verdade eu tô indo pra outro chamado. Paulo enfiou a mão dentro da jaqueta. E Raul sentiu um frio na barriga. Aquele tipo de movimento sempre acabava com um cano frio apontado em sua direção. Era típico do cinismo de alguns bandidos. Reclamar dos roubos. Dar um tempo dentro do carro e assaltar o cara. Que foi? Achou que era assalto? Mas é mesmo trouxa. Porém, Paulo não puxou nada parecido com uma arma. Era um livro. Bíblia sagrada. Aliviado, Raul sentiu-se idiota por desconfiar do sujeito. Eu trabalho com aquele Mary Me, sabe? Sei, sei. Raul ofegou, recuperando-se do susto. Sim. Ele sabia que o Mary Me era um aplicativo que localizava chefes de cerimônias religiosas pelas redondezas. Só então percebeu que Paulo tinha um colarinho de padre. Você acha padre, pastor, rabino, o que precisar, né? Até xamãs e sacerdotes terraplanistas. Uma loucura. Paulo disse, fazendo as sobrancelhas subirem até quase o topo de sua careca. Também dá pra conseguir uma graninha no Bury Me, se você não tiver medo de mortos. Os dois são da mesma empresa, é o que parece. São sim. E esse eu tenho aqui no celular, Raul disse. Faço de vez em quando. Moro perto do cemitério da saudade e sempre pedem por lá. Eu deixo os dois aplicativos ligados, disse padre Paulo, mostrando a tela do seu aparelho. O ícone do Mary Me eram duas alianças. Do aplicativo de coveiro, uma morte segurando a foice, em estilo cartoon. Bonitinho. Aí o que chamar primeiro eu atendo, mas tem que ter a própria pá, né? É, alugar do cemitério sai caro, tá pela hora da morte. Raul olhou para o padre, esperando que ele risse, mas ele não havia entendido a piada. Paciência. Mas quando eu tô de personalto, eu gosto de fazer aeroporto. Continua o padre motorista coveiro. Tem uma fila grande de espera, mas sempre dá pra pegar umas corridas longas. Você faz com bica, congonhas, estação Marcos Pontes. Raul torceu o nariz. Nem sempre. Isso aí que você disse, filho e tal. Pois é, então. E ultimamente tem alguns filhos da puta, perdoa Jesus, que estão usando um aparelho, tipo um decoder. Uma merdinha desse tamanho, ó. Que derruba o sinal do celular de todo mundo. Aí você pede a internet. Vai pro final da fila de espera e o pilantra vai pro topo da lista. Nossa. Raul se limitou a dizer com um sorriso frouxo. Isso existe mesmo? O sinal de internet móvel é tão difícil de bloquear hoje em dia. Ah, mas esses aparelhinhos são umas gambiarras das fortes. Dizem que corta até sinal de comunicação da polícia. Um perigo. Embaçado, hein? Ainda faltavam alguns quilômetros até o destino final do padre. O trânsito não estava tão ruim para carros andarem tão próximos uns nos outros. Mas uma moto insistia em ficar na cola de Raul, sem ultrapassar e sem ganhar muita distância. A figura de capacete preto desaparecia e reaparecia no retrovisor, de maneira quase irritante e não aproveitava as brechas que os carros davam para ela avançar. Não tem por que eu ficar preocupado, pensou o motorista, que naquele mesmo dia já havia se assustado com um sujeito bonachão sacando uma bíblia no paletó. Eu que tô ficando neurótico. Água? Ouvi o Paulo dizer o final de uma pergunta arrancando de seus pensamentos. Desculpa o que você disse? Raul perguntou piscando rápido. Se você tem água aí. Foi mal. Eu sempre evito pedir. Se estou de passageiro, sei como é. É que bateu uma sede do caralho. Digo, uma sede forte. Perdoa, Jesus. Claro, claro. Sem erro. Pega aí no porta-luvas. Raul disse, percebendo tarde demais. Não. Porta-luvas não. Quer dizer, atrás do seu banco. Padre Paulo ficou com a mão congelada a meio caminho do compartimento e uma expressão indecifrável no seu rosto. Ele guiou as duas mãos para o alto, a guisa de desculpas. Olha, eu não tenho nada a ver com o que você usa ou deixa de usar. Sem julgamentos. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus, capítulo 7, versículo 1. Sim, sim. Desculpa, Paulo. Padre Paulo. Raul disse, aproveitando o semáforo vermelho, para esticar-se e pegar uma garrafinha de água na bolsa térmica atrás de seu banco. Eu uso coisas para ficar acordado e trabalhar mais. Espero que você não me dê uma nota baixa. Sabe como é. Jamais faria isso, filho. Respondeu o outro, aceitando a garrafa. Você só está buscando melhorar o seu desempenho no trabalho. Não há nada de mal nisso. Não ame o sono. Senão você acabará ficando pobre. Fique desperto. Terá alimento de sobra. Provérbios, capítulo 20, versículo 13. Raul agradeceu pelas palavras. Mas em seu íntimo ele sabia. Claro que Paulo o julgava. Até um minuto atrás ele não estava chamando de filho, nem recitando passagens da Bíblia. Era só um cara comum, trabalhando como qualquer outro cidadão do país e conversando sobre coisas do dia a dia. E agora ele se achava no direito de sentir-se superior, de exercer sua função de guiar almas perdidas para a luz. E ainda por cima ele estava tomando uma água, que não era a coisa mais barata do mundo. Só faltava pedir umas balinhas antes de descer. Aí eu mando a merda. Dane-se a minha nota de avaliação. Você chegou ao seu destino. Disse a voz do GPS. Opa, então é isso. Disse Paulo, lhe estendendo a mão, que não segurava a Bíblia. Bom trabalho, amigo. Fica com Deus. E você também. Raul respondeu agradecendo e sentindo-se mal por ter ficado com raiva momentânea do sujeito. Espero que a cerimônia aí ocorra bem. Eu também. Nunca casei um homem com um HD de 100 teras. Mas espero que o senhor não se oponha a isso. Até. E assim Paulo saiu de sua vida. Como todos os outros milhares de passageiros que sentavam-se ali, compartilhavam as suas histórias por alguns quilômetros e então seguiam seus rumos para nunca mais cruzarem o de Raul. Apenas mais um dia de trabalho. Voltou a atenção para a tela do celular, esperando o aplicativo apitar um novo chamado, quando alguém bateu no vidro de sua janela. Raul olhou para o lado e deu de cara com um cano de revólver. Teu vidro não é blindado. Abre a porta. Disse a voz abafada pelo capacete preto. Vestiu uma roupa de motoqueiro de couro. Raul praguejou contra si mesmo por não acreditar em seus instintos e destravou a porta. O assaltante deu a volta pela frente sem tirar o revólver da direção de seu rosto. Entrou e acomodou-se sempre com a arma em riste. Raul obedeceu no perfeito equilíbrio entre assustado e completamente furioso. Você sabe por que eu estou aqui? O sujeito perguntou dentro do capacete quebrando o silêncio após um bom tempo. Não estou conseguindo te ouvir direito. Raul retrocou e tomou uma coronhada na tempor. Não pegou de jeito, mas uma coronhada de qualquer jeito já é o suficiente pra fazer o mundo dar aquela esmorecida. Aí o cara tirou o capacete. Se antes Raul tinha alguma esperança de olhar para o homem e pensar Ah, eu o conheço e sei porque estou passando por isso. Agora não tinha mais. Nunca tinha visto aquele homem de olhos arregalados e feições duras. Eu trabalho com o Kill Now. Ele disse agora com a voz mais clara, segurando um celular com a mão livre. Tem alguém que quer te matar e eu atendi o chamado. Eu estava pelas redondezas. Raul fixou o olhar na estrada à frente. Realmente não conseguia saber se estava mais puto ou mais apavorado. O Kill Now estava se tornando uma febre no Brasil. O aplicativo ilegal mais baixado dos últimos anos. Os preços por cabeça eram bastante em conta. Dependendo da categoria de assassinato e a taxa que o aplicativo retinha do mercenário tinha baixado nas últimas semanas, diziam. Quem? Perguntou o alvo. O pessoal da personal do que fica no aeroporto respondeu mercenários sem muitos rodeios. Estava sendo prático, sem levar para o lado pessoal e só assustando o necessário para que mantivesse tudo sob controle. Eles também me pediram para levar o aparelhinho. Cadê? Porta-luvas. Ele revirou e logo encontrou o decoder. Essa porcariazinha. Ele balançou os fios ao lado do rosto de Raul. Sério? Raul assentiu. Minutos depois, já bem para dentro da Dutra Star Net, o mercenário pediu que ele encostasse o carro. Deixa a chave no contato. Vou te apagar e levar o carro. O alvo olhou indignado. Seu puto ladrãozinho, seja profissional, pô. Você não vem aqui me matar? Você nem tem cara de quem tem filhos. Vai querer deixar o carro para o governo? CDF do cacete. Vai, encosta ali depois do viaduto. Raul olhou para a massa de concreto assomando a frente. Pensou em todas as horas trabalhadas nos últimos dias, nos sonos mal dormidos entre as corridas. Acelerou o carro ainda mais. Vá diminuindo, oh. Raul não disse nada. Nem olhou para o lado quando viu o mercenário engatilhar o revólver. Eu estou avisando. Que atire, Raul pensou quando o carro passou por cima da grama sintética que foi de encontro à base do viaduto. a mais de 150 quilômetros por hora. O ruído do tiro se confundiu com o da batida. Raul dormiu no volante. Na verdade, no airbag sobre o volante. E não era bem um sono, era um desmaio. Sentiu que o corpo estava úmido em algumas partes e a pele ardia com cortes da janela estilhaçada. Mas o carona estava bem pior. Sem cinto e sem o capacete, o mercenário atravessara a janela e parecia dobrado entre o carro e o concreto do viaduto. Num ângulo um tanto quanto impossível. O tiro de revólver havia atravessado o teto e de lá sabe-se Deus para onde. Raul conseguiu sair do carro. Seu último passageiro? De verdade. Não o que coagira. Diria que aquilo era um milagre. Talvez aquela fosse uma dádiva tardia de Paulo, o padre. Ele sangrava e o corpo doía muito. Nenhum carro parava para ajudá-lo, apesar do visível acidente. Mas a vida era assim. Rodovias cada dia mais expressas. E motoristas também. Cada um por si. Pegou o celular no painel do carro. O aparelho também sobrevivera batida com apenas uma rachadura na tela. Segundo o milagre do dia. Começou a discar o número de emergência da polícia rodoviária, mas lembrou que estava numa estrada da StarNet. Ele devia pelo menos três mensalidades. Internet e TV. Serviço horrendo. Para a empresa que privatizar a estrada, a polícia deles provavelmente lhe daria uma dura pela inadimplência antes de registrarem a tentativa de homicídio ou acidente. Desistiu da ideia e procurou um aplicativo que sempre mantivera no seu celular para emergências. O PopCop era um serviço que procurava por vigilantes, freelancers e discretos, onde quer que você estivesse. A grande maioria dos chamados era atendida por policiais militares que estavam de folga, mas que precisavam de uma renda extra, como todo cidadão de bem. Tremendo violentamente, Raul confirmou o chamado. Aguardou enquanto o sistema dizia estar procurando por um vigilante nas imediações. Seria difícil, já que era uma rodovia em que não havia residências ou... Um barulho feliz e límpido soou ali perto. Raul olhou para os lados, procurando a fonte do ruído. Vinha do seu carro destroçado. Pé ante pé, temendo uma explosão, ele se reaproximou. O toque alegre parecia vir do morto, do celular dele. O mercenário não se opôs à retirada do aparelho de sua jaqueta. Segurando o celular em cada mão, Raul olhou da tela de um lado para o outro, enquanto a musiquinha, feliz, continuava inundando o lugar do paciente. A tremedeira havia passado. Ele riu nervoso e então riu mais um pouco. Por fim, cancelou seu pedido, mesmo sabendo que pagaria a taxa de desistência. A música no celular do morto parou. E Raul decidiu se afastar do local e chamar um táxi. A moda antiga. Você acaba de ouvir um trecho. de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.